E qual a relevância da teoria da evolução para o momento que a gente está vivendo agora de pandemia? Bastante. Se liga aí. Salve, salve, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco desse assunto que é bastante importante porque muitas pessoas vêm me perguntar, ou perguntam às vezes na internet, qual a relevância da teoria da evolução para a medicina, por exemplo. Geralmente essas perguntas vêm de pessoas que são negacionistas da teoria da evolução, são pessoas às vezes que são leigas e não conhecem o impacto da teoria dentro do ramo das biológicas. E ela tem muita relevância, principalmente nesse momento onde ficou muito evidente. Nós vivemos um momento em que nós dependemos muito da ciência para produzir algum tipo de medicamento ou de vacina que vai ajudar a resolver o problema da pandemia do SARS-CoV-2. e ao mesmo tempo uma onda mundial, bastante expressiva aqui no Brasil, de negacionismo científico, de pseudociência, de anti-ciência, que tem prejudicado no momento que a gente mais precisa do uso da razão. No momento que a gente mais precisa da ciência, as pessoas acabam negando ela. Uma vacina que nem surgiu ainda e as pessoas já estão negando ela. Então, a teoria da evolução tem uma relevância muito grande para a gente entender desses fenômenos, porque é um fenômeno biológico a pandemia. A gente pode entender ela da perspectiva, por exemplo, da nossa história, como a nossa história consegue ser concebida ou entendida do ponto de vista de vários processos de coevolução com o vírus. Então, tem várias evidências. É só procurar os artigos científicos que estão aí disponíveis que você consegue entender mais ou menos a relevância dela. E no caso do SARS-CoV-2 tem uma relevância muito grande, porque dá para a gente entender de onde veio esse vírus e como é que ele fez essa passagem de um hospedeiro, de um animal silvestre e pulando para dentro da nossa espécie, os seres humanos. Então, tem vários artigos que saíram a respeito desse assunto. Um logo no começo de 2020, falando sobre a origem do SARS-CoV-2 como resultado de um processo de seleção natural. Então, vários artigos, posteriormente a esse, vieram falando sobre a relação do coronavírus com pangolins, com morcegos, as aproximações genéticas. Diversas variedades surgiram dentro desse coronavírus. Como o SARS-CoV-2 é dividido em três grandes linhagens. Então, tem vários artigos aí, artigos, por exemplo, que indicam como cada país ou cada região da Europa, da América do Norte, da América do Sul, da Ásia, as variedades de coronavírus têm assinaturas específicas que permitem a gente rastrear como é que os surtos se deslocam de um ponto para o outro. Então, é uma relevância muito grande da teoria de evolução, porque você consegue identificar onde é que estão essas variedades, como é que elas surgem, onde é que aconteceram essas modificações. E quando elas aparecem em outro lugar, você consegue entender como é que a pandemia se desloca ao redor de todo o planeta, que é redondo. Então, eu selecionei dois artigos aqui, recentes, que saíram agora por volta do dia 15 e 20, entre 15 e 20 de outubro de 2020, trazendo mais algumas informações a respeito dessa relação do homem com o coronavírus, olhando da perspectiva da teoria de evolução. O primeiro artigo que eu encontrei aqui é um artigo que foi publicado na revista Pierce Jay, por pesquisadores da Duke University, que é uma universidade ali na Carolina, acho que do norte, em que eles tentaram entender como é que as mutações permitiram esse deslocamento de um animal silvestre para a nossa espécie. Então, eles identificaram ali uma série de mutações silenciosas que ocorreram dentro do genoma do SARS-CoV-2, que é composto por cerca de 30 mil pares de bases, tem só 15 genes. Então, ele é um vírus extremamente simples e essa simplicidade se traduz em uma complexidade muito grande do ponto de vista da saúde pública. E como é que essa passagem se deu? Então, eles estabeleceram aí os métodos estatísticos para identificar as mudanças que aconteceram aí, essas mudanças adaptativas, que permitiram essa passagem do hospedeiro silvestre para a nossa espécie. Eles identificaram, então, essas mudanças adaptativas dentro do genoma do SARS-CoV-2, aquilo que infecta a nossa espécie, para comparar com a dos morcegos e a dos pangolins. Então, eles identificaram aí nesse processo algumas assinaturas, algumas impressões digitais, vamos chamar assim, de seleção positiva que ocorre em todo o gene que estabelece ou que forma aquela proteína spike, que é essa proteína vermelhinha que fica aqui em cima do coronavírus, esses espetinhos. É o GMS, ele produz a proteína spike, um espeto, e nessa proteína, a extremidade dela tem um domínio que é chamado de RBD. É neste domínio que ocorre a relação de chave e fechadura entre o SARS-CoV e a célula que ele vai infectar. O que acontece? Essa estrutura RBD é como um abridor de latas molecular que, quando encosta naquela proteína AC2, que existe nas células do nosso pulmão, do nosso coração, do nosso rim, há um reconhecimento. A AC2 é a enzima conversora de angiotensina 2. Então, há um reconhecimento, esse vírus consegue abrir ali uma fenda na célula, se funde e joga lá dentro o seu material genético, RNA, e a célula se torna escrava e começa a replicar esse vírus ali dentro. Então, o RBD é a extremidade que é responsável por esse processo de infecção. Então, esse estudo, ele identificou ali algumas assinaturas, algumas evidências de alterações nessa proteína que permitiu com que algumas cepas surgissem carregando essas variações. E também identificou duas regiões ali do genoma, chamada NSP4 e NSP16, que são duas regiões ali do genoma do SARS-CoV-2, que trouxeram ali, com algumas mutações silenciosas, trouxeram alguma vantagem biológica, uma vantagem adaptativa muito grande para o SARS-CoV-2, na medida em que elas não afetam necessariamente a proteína, como ela é codificada, mas elas alteram a forma com que o RNA se dobra e formam a estrutura 3D. Então, essa região muda a tridimensionalidade do RNA. Então, elas têm uma importância muito grande, essas duas regiões, porque elas se manifestam logo no início do processo infeccioso, de tal forma que isso se torna duas regiões chaves para desenvolvimento de terapias ou de tratamentos, seja para vacina ou seja para medicamento. Porque se elas atuam logo no começo do processo infeccioso, se você inime esse processo com algum tipo de medicamento ou vacina, você consegue simplesmente parar o processo infeccioso. Então, essas variações que ocorrem nessas regiões se tornaram referências muito grandes, porque são regiões que as variedades de pangolins e de morcegos, elas não têm essas mutações. Então, este processo de vantagem adaptativa que ocorreu nessas regiões, com essas mutações que trouxeram essas vantagens adaptativas, elas são exclusivas do SARS-CoV-2 e se tornaram agora referências. Isso mostra que ao longo do processo evolutivo desse vírus, ele vai acumulando variações e vai gerando novas cepas. A gente sabe que o coronavírus hoje surgiu de três grandes linhagens, que foi chamado de ABC no começo. A partir de fevereiro de 2020, a gente tem uma variedade que se destaca em relação às outras. Existem outras variedades, mas tem uma que ganha um grande destaque, que é a variedade D614G, que aumentou a transmissividade, ela aumentou a eficácia do processo de transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Ele se tornou mais eficiente e mais competente na forma de se deslocar de uma pessoa para outra. Então, isso é uma vantagem adaptativa muito grande para o vírus, que explodiu e a pandemia hoje é causada justamente pela variedade D614G. Existem outras, mas ela é a principal. Outro artigo bastante interessante saiu na Nature Microbiology, em que uma equipe internacional de pesquisadores, uma equipe internacional de pesquisadores com pesquisadores da China, dos Estados Unidos e da Europa. Isso é importante ficar bem claro. Eles identificaram algumas regiões em que houve recombinação no genoma, houve recombinação genética dentro do Sars-CoV-2. Então, o que eles fizeram? Eles separaram essas regiões que houve recombinação e analisaram somente aquelas regiões em que não houve recombinação. E eles usaram aí alguns dados de bioinformática, algumas análises de bioinformática para identificar essas regiões recombinantes e usaram as regiões que não houve recombinação para estabelecer, reconstruir a filogenia para ver quem era o parente mais próximo do Sars-CoV-2 que infecta a nossa espécie. E aí, obviamente, eles chegaram ao pangolim e ao morcego. Então, olha que impressionante o resultado que os caras chegaram. Os caras descobriram que a linhagem que dá origem ao Sars-CoV-2, ela divergiu da linhagem de outros morcegos por volta de 40, 70 anos atrás. Isso é muito importante, porque a gente percebe que, embora o Sars-CoV-2 seja geneticamente muito próximo, cerca de 96% de semelhança a um coronavírus chamado HAT-G13, que infecta os morcegos Ferradura na China e que foi identificado em 2013, o estudo descobriu que essa divergência entre o Sars-CoV-2 e o HAT-G13 ocorreu por volta do ano de 1969. Então, ali que houve essa divergência em duas linhagens diferentes, uma vai combinar no HAT-G13 e a outra vai combinar na linha do Sars-CoV, inclusive o Sars-CoV-2. Então, você imagina, o coronavírus na nossa espécie, o Sars-CoV-2, ele tem uma taxa de mutação de cerca de quase 25 mutações por ano, uma média de, no máximo, 3 mutações por mês. É uma taxa relativamente baixa quando você compara com outros vírus que são bastante comuns, como, por exemplo, a gripe sazonal, que tem uma média de quase 50 mutações por ano. Mas o Sars-CoV-2 tem uma taxa de mutação razoavelmente alta porque ele é um RNA, ele é um vírus baseado em RNA e não em DNA. Então, a taxa de mutação dele é naturalmente um pouco maior. Então, você imagina, desde 1969, essa linhagem surgiu e vem acumulando variações, mutações, até ir pulando de hospedeiros, vários hospedeiros, até que o aumento chega em nós. Essa taxa de mutação, ela é natural, obviamente, é esperada. Isso serve para a gente estudar, por exemplo, se a transmissividade vai aumentar ou não. No caso, por exemplo, da variedade D614G, aumentou a transmissividade, facilitou o vírus se propagar. Mas pode ser que você estude, por exemplo, qual é o potencial de virulência de um vírus. Ou seja, se o vírus vai aumentar a capacidade dele de infectar e de causar danos teciduais. Pode ser que aumente, pode ser que diminua. Então, por isso que é importante entender o processo evolutivo do vírus. Você vai tentar entender para onde que está indo e tentar prever o caminho que ele vai tomar e tentar estabelecer algum tipo de medida para a contenção dele. Então, essa é a grande relevância, inclusive, do ponto de vista evolutivo, capacidade de fazer previsão baseada na taxa de mutações e como o vírus vai se modificando. Lembrando que o SARS-CoV-2 já é considerado uma nova espécie. A partir do momento que ele transita de um hospedeiro silvestre para a nossa espécie, ele se torna uma nova espécie. Aquele artigo, o primeiro que eu citei, na revista Pears, ele trata exatamente disso. Ele fala logo no Abstract. Os testes de seleção positiva podem identificar padrões aparentemente não aleatórios de acúmulo de mutações nos genomas, destacando regiões onde a função molecular pode ter mudado durante a origem de uma nova espécie. Então, o SARS-CoV-2 já é uma nova espécie. Para aquelas pessoas que negam a teoria da evolução, ele já é considerado uma nova espécie. O processo evolutivo agiu e gerou uma nova espécie. Então, essas taxas de mutação são muito importantes para a gente rastrear a possibilidade, inclusive, de novos hospedeiros, de pular do ser humano para outros animais. Por exemplo, existe um estudo que ainda não foi revisado por Pares, esse aqui do canto, em que mostra pelo menos uns 20 casos em que cachorros e gatos foram diagnosticados com o SARS-CoV-2. Então, essa equipe desse estudo que foi publicado na Nature Microbiology, eles descobriram que tem algumas características bastante antigas do SARS-CoV-2, que são compartilhadas com seus parentes, já que eles analisaram somente aquelas regiões em que não houve combinação. Então, eles identificaram semelhança, proximidade, afinidade, homologias dessas regiões. Eles compartilham esse domínio de ligação RBD, localizado na extremidade da proteína spike, que permite esse processo de reconhecimento. O curioso é que, apesar do SARS-CoV-2 ter 96% de proximidade genética com o RAT-G13, que é uma espécie de coronavírus que infecta morcegos, a estrutura RBD dele é muito mais próxima com a dos pangolins. Isso causou uma certa confusão no começo, ainda precisa ser melhor compreendido, mas provavelmente não é que o pangolim tenha sido o hospedeiro intermediário entre o homem e o morcego, mas é muito provável que o homem e o pangolim receberam dos morcegos, de alguma forma, essa variedade de SARS-CoV-2. Então, por isso que existe essa semelhança da estrutura do RBD, domina RBD entre humanos e pangolins, mas a maior proximidade do restante do genoma do SARS-CoV-2 na nossa espécie é mais próxima com a do RAT-G13. Tem outros estudos bastante interessantes que traçam também uma trajetória evolutiva do SARS-CoV-2 que permite a gente entender melhor a variedade de coronavírus que existe e quem são os potenciais animais que hospedam o que poderiam ser as futuras pandemias. Por exemplo, tem um estudo aqui do Grudman, que é um cara que mora em Madagascar, então ele fez ali um levantamento, pegou várias amostras de morcegos ali de Madagascar, Moçambique, toda aquela região ali da África, que identificou ali, coletou sangue de mais de mil morcegos de 36 espécies diferentes ali e ele identificou que em pelo menos 8% dessas amostras os morcegos estavam portando algum tipo de coronavírus. E o mais interessante, alguns pesquisadores analisaram aí a genética de alguns coronavírus que foram identificados em alguns animais, como, por exemplo, golfinhos, alpacas, humanos, civetas, pangolinhos, fizeram uma análise global com mais de 202 coronavírus e fizeram esta filogenia aqui do lado. Bastante ampla, quase que não cabe na imagem de tanta espécie de coronavírus que tem. Então, a ideia é rastrear quais são os possíveis próximos focos de desenvolvimento de uma nova pandemia causada por um novo ou por outro coronavírus. Então, aprender a entender como essas cepas surgem, como elas evoluem, quem são os seus ancestrais, elas permitem a gente evitar futuros surtos, né? Começa a rastrear determinados animais, começa a restringir o acesso a eles, para que não haja esse contato, essa transição do animal silvestre para os humanos, estabelecer medidas de saúde pública que sejam bem mais efetivas e que eliminem esse contato ou que aumentem a distância entre esses animais que hospedam esses coronavírus e o homem e grandes centros urbanos, porque a densidade populacional, nossa, nas grandes cidades, é o principal foco de disseminação da doença que permite ela alcançar níveis globais, igual está acontecendo agora. Ainda mais com o processo de globalização, onde você consegue deslocar com muito mais facilidade de um país para o outro, você consegue disseminar essa doença com muito mais facilidade. Essa é uma vantagem muito grande para o vírus, né? Ele consegue deslocar com muita facilidade. Outra vantagem evolutiva do SARS-CoV-2 é que, diferente do SARS-CoV, a SARS, que infectava principalmente os pulmões e ficava restrito, mais restrito a ele, o SARS-CoV-2, ele infecta o pulmão, o coração e também nas vias aéreas superiores. Então, antes mesmo de aparecer os sintomas, você está conversando e está exalando as partículas, né? Nos núcleos de uéros, são aquelas pequenas gotinhas, nos aerossóis e vai transmitindo sem saber que você está infectado. Então, uma vantagem evolutiva dessa espécie é justamente se fixar nas vias aéreas superiores, que é, inclusive, o local onde os pesquisadores vão fazer o teste, né? Para quem já viu, o cara pega o suave, que é aquele cotonete, né? Ele enfia lá no nariz e faz a coleta na pessoa. Por quê? Porque ele se fixa aqui nas vias aéreas superiores. Então, uma grande vantagem. Ele já corta caminho e fica mais fácil de pular para o próximo hospedeiro. Então, esse estudo aí do cara que fez o levantamento das espécies de morcegos lá em Madagascar, ele é bastante relevante para a gente entender exatamente qual é a diversidade que a gente tem de coronavírus e onde pode estar o próximo foco, né? A gente precisa lembrar que a coisa surgiu agora, né? O SARS-CoV surgiu na China, que é um ponto ali de diversidade biológica muito grande e outro ponto muito grande é do Brasil. O Brasil pode ser o protagonista de uma próxima pandemia. Não adianta a gente olhar para a China, para os outros países e acusar eles de negligência quando nós aqui aumentamos a nossa taxa de desmatamento, quando nós aqui aumentamos o risco ao entrar em mais contato com animais ou com hospedeiros de uma série de outros vírus que nós nem conhecemos ainda que devem existir em regiões como a Amazônia, por exemplo. Bom, a gente, no Brasil, ainda existem pessoas que comem, por exemplo, carne de tatucanastra, por exemplo, que é um animal que hospeda o micro-organismo que causa a lepra. Então, você tem casos de lepra no Brasil por causa desse tipo de relação predatória que a gente tem com animais silvestres. Então, a gente não pode muito reclamar do pessoal que come morcego lá na China, enquanto aqui no Brasil a gente tem esse tipo de gente que comete esse tipo de atitude aqui. Então, fica meio hipócrita a gente apontar para eles e continuar consumindo esse tipo de carne. Então, esse rastreamento de vírus é muito importante porque ele vai conseguir identificar qual é a dinâmica do sulpo, como que as espécies acabam surgindo e qual é o potencial delas em termos de transmissividade e de invasão. Essas vantagens adaptativas dos vírus é o que vai permitir a gente ficar um pouco mais atento sobre como a gente deve lidar com aquela situação do ponto de vista da saúde. Então, só para concluir, a relevância da teoria da evolução para a questão das pandemias em geral e no nosso caso agora com o coronavírus, ela é muito grande. Ela tem um potencial muito importante no processo de rastreamento, de identificação de surtos e da dinâmica desses surtos e como eles podem, o potencial deles para se propagar para outras regiões e qual é o impacto deles em termos de transmissividade e qual é o impacto deles em termos de virulência. Todos os artigos que eu utilizei aqui, que foram aparecendo aqui do lado, eu vou deixar disponível aqui embaixo na descrição. Antes de terminar o vídeo, dá uma curtida, ajuda a gente na divulgação da biologia, principalmente da evolução, que é um tema que é bastante delicado para as pessoas e que existe, principalmente nesse momento de negacionismo, é importante que as pessoas entendam qual é o valor da teoria da evolução para este momento, o potencial dela. Ela é extremamente importante para a gente entender dinâmica de epidemias, de pandemias, para a gente entender como é que, por exemplo, uma bactéria super resistente surge, como é que novas espécies de micro-organismos surgem, como por exemplo, Sars-CoV-2, que já é considerada uma nova espécie e tantas outras. Então, ajuda a gente aí a deixar mais claro para as pessoas, compartilha esse vídeo, segue aí o canal, aperta a parte do sininho aí, segue a gente, para dar uma força aí no canal e para dar um incentivo na divulgação de ciência, principalmente na teoria da evolução que é tão estigmatizada pelos negacionistas, ainda mais neste momento em que mais a gente depende de biotecnologia. É o momento que a gente mais vê pessoas negando a teoria da evolução, negando o pilar da biologia moderna, basicamente isso. Então, a gente se vê aí num próximo vídeo e, bom, até mais. Obrigado aí para você que seguiu até o final. Legenda Adriana Zanotto